Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho, Machadinho. Lembrando que o programa é de muita prestação de serviços. Nós estamos agora no dia 1º de março, até fevereiro estamos com programas especiais e agora você já pode mandar suas perguntas. Então, se tem alguma questão sobre direito, sobre as diversas áreas de direito, empreendedorismo, questões tributárias, mande a sua pergunta para nós. Então, já sabe, agora 1º de março, já voltamos, acabaram os programas especiais, então pode mandar sua pergunta. Pode mandar sua pergunta para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.tv.com.br e também mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, ddd051985946773. Lembrando, repetindo, 51-985-946773. E o assunto de hoje, vamos falar sobre direito previdenciário, um assunto que tem muitas pessoas, tem muitas dúvidas, que tem que se planejar para a sua aposentadoria ou para quem já está no momento certo. E quem está conosco aqui hoje é a advogada especialista em direito previdenciário, a doutora Rogéria Bueno. Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bom? Tudo bem, então, já vamos para a nossa primeira pergunta, que é de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte, tem alguns anos de contribuição para o INSS, mas as minhas contribuições como MEI, Mico e Empreendedor Individual, não estão no sistema. Preciso informar o INSS da condição de MEI? Na verdade, ele vai ter que dar uma verificada do que está acontecendo lá no Cadastro Nacional, né? Se está computando mesmo lá na simulação ou se não consta nenhuma informação. Se não constar, ele vai ter que fazer um agendamento pelo 135 e pedir a verificação do cadastro dele lá no INSS. E daí ele leva os comprovantes que ele está pagando o MEI, a declaração anual do MEI, para comprovar a atividade de contribuinte individual nessa categoria. Isso é importante, né? Com acesso ao CNIS, que é o Cadastro Nacional. Nacional de Informações Sociais. É, então o pessoal não ficar, mas de vez em quando dá uma olhadinha lá no CNIS, com o seu acendo... Do gov.com. Do gov.br, para poder acessar essas informações, porque daqui a pouco, às vezes, está contribuindo, não está aparecendo. É, provavelmente ele já teve acesso a essas informações. Então, ele vai ter que ligar lá para o 135 e pedir um acerto de CNIS. Muito bem. Bom, vamos para a próxima pergunta, da telespectadora Maria. Meu pai recebe BPC por doença mental. Ele tem 73 anos. É possível pedir aposentadoria por idade? Hoje, ele era trabalhador rural, mas recebe o benefício por doença mental. Aproveita, o que é o BPC? O BPC é o Benefício de Prestação Continuada. O LOAS, né? É o LOAS. O LOAS. Então, provavelmente, essa pessoa não deve ter direito ao pedido da aposentadoria por idade rural. Porque, assim, se ele tivesse as condições para aposentadoria por idade rural, ele teria tido já o benefício da aposentadoria por invalidez rural, em vez do PBC. Porque o que são os requisitos da aposentadoria rural? São 180 meses comprovado de atividade rural, mais a idade. 55 anos mulher e 60 anos homem. Então, provavelmente, ele não deve ter preenchido esses requisitos. Mas seria bom ele consultar um advogado, a filha, né? Como ele está incapaz, consultar realmente se ele teria direito. É, porque às vezes ele, daqui a pouco, tem lá alguma comprovação. Assim que, com o passar do tempo, a gente acaba não guardando muitos documentos, né? Mas vai que tem lá uns documentos guardados. Sim, ele teria que cumprir esses dois requisitos ali. E cumprir o tempo rural, que são os 180 meses da atividade rural, mais a idade, 60 anos. Muito bem. Bom, temos aqui uma pergunta de outra telespectadora anônima. Assistimos o programa todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Vi no aplicativo do INSS que já tinha 15 anos de pagamento e tenho 62 anos de idade. Perdi minha aposentadoria e deram como indeferida, porque não tinha 15 anos de contribuição. Muito estranho isso. A pergunta é, paguei umas vezes em atraso. Esses pagamentos para o INSS não valem? Esses valores pagos como ficam? Tem como ressarcir, pois ele não valeu como pagamento? Posso abrir um processo contra o INSS para reaver esse valor ou contrato um advogado para correr atrás da minha aposentadoria? Pergunta da nossa telespectadora anônima. Uma pergunta bem complexa, né? Vamos por partes aqui, até trouxe aqui para dar uma olhadinha. O que acontece? Lá no meu INSS, a simulação ali aparece às vezes 15 anos. Só que se tu for contabilizar e olhar o KINIS direitinho, não está contabilizado algumas competências que realmente ela falou que pagou em atraso. E, por exemplo, se ela era facultativa e ficou mais de seis meses sem contribuir, essas contribuições, se ela pagou em atraso, não vão contabilizar. Ah, não sabia disso. Então, se ela pagou atraso seis meses, não vale para a contribuição? Facultativo não. Mais do que seis meses, ela não contabiliza. Teria que ver se também ali no KINIS dela não tem nenhuma pendência, porque às vezes vínculo em aberto não contabiliza, não fica fechado ali. E daí vai dar outro problema, né? Para computar realmente o tempo, porque fica aberto. E alguns análises, algum dos análises agora já é feito pelo robô, né? Pela inteligência artificial do INSS. Então, o indeferimento é automático. Ele consegue verificar ali, não tem realmente as 180 contribuições válidas, é indeferido. E tem outra questão, se ela também teve contribuição abaixo do mínimo, não contabiliza como contribuição válida. Tem que analisar cá, bem. Mas vamos supor, nesse caso, vamos supor que ela pagou com seis meses de atraso e esse valor não computou para a aposentadoria. Ela teria como pedir esse dinheiro de volta? Esse dinheiro não, não. Uma vez que tu contribui para o INSS, mesmo tu não podendo adquirir nenhum benefício, tu não tem como pedir essa devolução. É como um seguro do carro. Tu faz ali teu seguro e daí tu desiste dele. Tu não tem como pedir teu reembolso. Sim, então é bem importante essa questão do contribuinte opcional, se ele for pagar com seis meses de atraso... Quando ele for facultativo, né? Quando for facultativo, ele não vai contabilizar isso. Não vai contabilizar. Ele deveria procurar um advogado especializado, né? Para verificar se realmente ele deve pagar. Porque tem várias regras das contribuições em atrasos que não contabilizam. Essa questão previdenciar tem uma complexidade tão grande que a pessoa tem que procurar um especialista muitas vezes, porque daqui a pouco tem lá uma alternativa, outra alternativa para ela conseguir se aposentar, né? Sim, e também tem uma questão com a reforma da previdência, as contribuições abaixo do salário mínimo, elas não são mais contabilizadas. Então, por exemplo, eu trabalhei 15 dias só numa empresa, eu vou receber proporcional àqueles dias e não mais como um mês inteiro, como antigamente. Então, não vai contar como um período de contribuição. Ah, então, muita atenção. É importante sempre falar essa questão de a gente deixar para olhar o que inicia somente quando vai se aposentar. A gente tem que ir olhando com tempo em tempo para poder estar com essa acompanhada, né? Bom, temos uma outra pergunta de outra telespectadora anônima. Meu falecido pai era funcionário ferroviário antes da Lei Brito. Tem direito em pedir a revisão do salário? Provavelmente sim, ela só vai ter que ver se realmente ela está cumprindo os requisitos, né? Porque, na verdade, essa aqui é um outro tipo de ação aqui, né? Porque ele era servidor e não do INSS e também pode pedir a integralidade do direito da pensão, porque eles tinham um fundo antes que complementava a pensão. De repente, é sobre isso que ela está se referindo. Ah, sim, sim. Então, nesse caso, se havia essa contribuição complementar justamente para fechar a integralidade do valor, ela teria condições de solicitar essa revisão? Sim, teria condições de solicitar. Mas daí, essa revisão tem que ser feita por um advogado, no caso. Tem que ser feita por um advogado. Não é via administrativa. Não é via... Não, não é. Então, é interessante. Bom, importante essa pergunta, né? Para que daqui a pouco mais pessoas estão nos assistindo, tem situações similares, né? Que daqui a pouco está havendo essa possibilidade de pedir essa revisão do benefício. Bom, temos a pergunta do telespectador José, da cidade de Sapucaia. Estava em benefício de doença e aguardando cirurgia. O INSS negou meu pedido de prorrogação em novembro. Fiz a cirurgia do ombro. Trabalho com carga e descarga e tenho 62 anos de idade. Eu não tenho direito a pedir aposentadoria por invalidez? Direito ele até tem, né? Só que ele vai ter que comprovar que realmente esse problema que ele está, está limitando ele. Está, na verdade, limitando não. Incapacitando total para as atividades dele. Só que como de repente ele é funcionário empregado, a empresa vai ter que readaptar ele em outro local. Então, quando tem essa opção, o INSS não faz aposentadoria por invalidez. Somente se ele fosse contribuinte individual, né? Que trabalhasse como autônomo ali, de carga e descarga, pode, daí poderia ser, ou então também ele tem que consultar o médico dele, especialista, que ele dê um laudo dizendo quais as limitações dele, quais as necessidades, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. E entrar com o pedido novamente desse benefício. É, tem que fazer uma análise detalhada, né? Porque a gente não pode ter condições de fazer a carga e descarga, mas ele pode fazer outras atividades da empresa. Outras atividades na empresa, né? Que ele consiga fazer também, né? Porque às vezes tu trabalha só com carga e descarga e tu não vai poder administrar o setor administrativo da empresa, né? Então tem que ver cada situação. Bom, estamos aqui com a doutora Rogéria Bueno, tirando dúvidas sobre o direito previdenciário. Ótimos esclarecimentos, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, bem rapidinho. Fiquem com a gente que já voltamos. Bom, eu falei que era bem rapidinho, né? Lembrando você de casa que os programas especiais acabaram agora em fevereiro. E então a partir de março, agora dia primeiro, hoje, você já pode mandar as suas perguntas. Então, tem alguma dúvida sobre as diversas áreas de direito e questões de empreendedorismo, questões tributárias, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br Ou também pelo nosso WhatsApp, ddd 051-985-946-773. Repetindo, ddd 51-985-946-773. Bom, estamos aqui continuando nossa entrevista com a especialista em direito previdenciário, doutora Rogéria Bueno, com perguntas sobre questões de direito previdenciário. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é do telespectador, seu Wilson Darcy. Estou no auxílio-doença há 10 meses. Faço perícia de 3 em 3 meses. O último benefício foi concedido em 19 de outubro passado. Fiz perícia com o perito no dia 5 de dezembro e foi constatado em capacidade. Quanto tempo levo para receber, sendo que a minha doença é do trabalho? Já faço 4 meses e não recebo. Doutora Rogéria, isso é geralmente o pessoal que entra em licença, né? Essa demora para receber o benefício é uma coisa muito dura, porque às vezes a pessoa é o chefe de família, uma mulher chefe de família que tem que pagar o sustento de casa, tem que pagar a água, a luz, fazer as compras e o dinheiro não entra. O que a gente pode falar para o seu Wilson? O que de repente pode ter acontecido? Porque quando tu faz a perícia do INSS, tu pede o benefício por incapacidade, né? São duas etapas. A do perito médico, né? E depois o administrativo do INSS. Deve ter acontecido algum probleminha lá com ele, por mais que ele já tenha nos 10 meses recebendo esse auxílio, mas deve ter algum probleminha lá que está dificultando dele ganhar esse benefício logo, né? Ele deve ligar para o 135 e ver se tem alguma pendência lá no cadastro dele ou se dirigir até uma agência para verificar o que é que houve. Nesse caso, então, a recomendação é via administrativa, 135. 135. Ou ele olhar lá no meu INSS realmente, se já não tem o indeferimento desse pedido, né? Porque mesmo a perícia dando o procedente, tem o risco de sair? Não, se a perícia deu ou a menos que... Mas ele já estava em benefício. O que ocorre às vezes? A perícia dá o benefício, né? Não no caso dele, mas em outros casos. A perícia concede, diz que tu está incapacitado, mas tu não tem a qualidade de segurado ali, tu não tem a carência, né? Então, tu pode ter esse benefício indeferido. Ou está faltando alguma cópia da carteira de trabalho lá, ou às vezes, se tu é funcionário, o empregador não te deu uma fichazinha que tu tem que apresentar lá no INSS? Ah, então tem que ficar bem atento a essas questões, não demorar muito, né? Já acho que, se superou dois meses, já tem que fazer ligações. Sim, já passou dos 20 dias, tu começa a ligar lá para o 135 e verificar o que houve. E se não conseguir, entra em contato com o advogado de confiança. Então, passou 20 dias, não entrou, já pode ligar para o 135, já para ver se tem alguma coisa que pode ser resolvida de maneira mais rápida, né? Sim. Bom, temos outra pergunta do nosso telespectador Mário. No momento não, ele teria, de repente, direito. direito a uma aposentadoria por invalidez, mas ele vai ter que passar novamente para uma perícia médica, né? Que vão atestar que ele está incapacitado para as funções dele, mas pelas aposentadorias ali, de tempo de contribuição, ele não teria direito ainda, porque ele só tem 20 anos de contribuição, né? E 57 anos de idade. Então, não fecha ali os requisitos. Nesse caso, vamos supor, é melhor ele continuar com o auxílio-doença ou pedir a aposentadoria? Na verdade, depois da reforma, é melhor ele continuar com o auxílio-doença, porque o benefício dele fica maior. Se ele conseguir se aposentar por invalidez, ele vai ter a redução do benefício, o cálculo vai para 60% da média das contribuições e ele vai ganhar menos. Ah, então é uma importante dica para o seu Mário, então, que... É, às vezes a gente está na ânsia, assim, de ter uma... Acha que a aposentadoria por invalidez seria uma aposentadoria definitiva, mas não, porque o INSS faz aquele espente fino e ele achando que tu não está mais inválido, ele vai te dar alta. E o benefício é menor também, né? O auxílio-doença tem... é 91% do teu salário de contribuição. Então, bem melhor. Então, por enquanto, seu Mário, fica por enquanto no auxílio-doença, que ainda é a melhor alternativa no momento. Temos agora a pergunta da telespectadora Cirlei. Entrei no ano passado na revisão da vida toda e até agora não recebi nada. Como andam esses processos? Na verdade, todos os processos estão esperando a decisão do STF. Tem uma previsão de julgamento que vai a plenário, né? Porque antes eles estavam fazendo julgamento virtual e um dos ministros pediu que o julgamento fosse presencial. E o que acontece agora com esse julgamento presencial? Todos aqueles votos que foram dados são anulados de novo e começa tudo de novo um julgamento. Então, na verdade, a gente está numa confusão dessa revisão da vida toda, mas acreditamos que logo vai ser julgado. Então, ainda há esperança, ainda está lá, ainda temos esperança que seja procedente. Sim, e os processos que as pessoas entraram na justiça estão todos suspensos, né? Aguardando essa decisão. Enquanto não sair essa decisão, não vão mexer nos processos. Não dá nem para ligar para o advogado perguntando aí, já saiu, já saiu. Então, infelizmente, temos que ficar atentos a essa... Tem que ficar atento ali às notícias, né? Quando disserem assim, ah, foi julgado. Daí, sim, vai começar a andar os processos. Bom, temos a pergunta do telespectador Josué, aqui de Cachoeirinha. Ainda é possível pagar parcelas atrasadas para ter direito à concessão da aposentadoria? Na verdade, ele teria que analisar, ele procurar um advogado para ver realmente se ele vai conseguir fazer o pagamento dessas parcelas em atraso, porque o que acontece? Não é mais como antigamente, eu deixava lá de pagar e chegava assim perto de me aposentar e dizia assim, agora vou pagar tudo. Vou pagar 5, 10 anos. Pode ser que ele vai pagar tudo e não vai computar para a aposentadoria. Então, tem que fazer uma análise bem detalhada do qual era... Se ele era contribuinte individual, né? E se ele tem como comprovar a atividade que ele exercia, porque isso o INSS vai pedir também, porque senão não vai computar. Não é só pagar, tem que provar que estava trabalhando. Não é só pagar, é. E tem que ver... Tem vários requisitos ali. E também no facultativo, né? Ele não pode pagar mais do que 6 meses. Então, teria que dar uma analisada com o advogado. Bom, senhor João, então, ó, espere um pouquinho, não faça os pagamentos. Agende uma consulta com o advogado da sua confiança, para que juntos tomem essa decisão, né? Não é só pagar sem falar com um especialista, pode estar colocando dinheiro pela janela. Porque o dinheiro que tu paga... Depois que o INSS emite a guia e tu paga, tu não tem como mais pedir aquele reembolso da guia. É, então é... Muito, muito cuidado nessa hora. Temos a pergunta que dá Martina, aqui de Alvorada. Trabalho no hospital como técnica de enfermagem. Essa atividade ainda é considerada como especial para fins de aposentadoria? Posso me aposentar aos 25 anos de atividade? Na verdade, ainda nós temos esse tipo de aposentadoria, né? A aposentadoria especial, mas ela sofreu algumas modificações com a reforma, ali de 2019. E agora, antes não tinha um limite de idade para se aposentar. Tu completava os 25 anos de serviço de atividade especial, tu podia pedir a tua aposentadoria. Agora, a regra é 60 anos de idade e 25 anos de atividade. Ou então, teria a regra de transição, que é por pontos. Que ela teria que fechar a idade, mas os pontos, que seriam 86 pontos. Então, tem que procurar um especialista para ver qual regra se encontra, né? Mas, continua a regra especial? A regra sim, mas foi modificado, né? Com a reforma, tem algumas alterações. Ou, às vezes, tu já tem trabalhos anteriores e até a reforma da Previdência, tu pode pedir para transformar esse período especial em comum, que daí tu tem um acréscimo de 1,4 para homem e 1,2 para mulher. A conversão é só até a reforma da Previdência, em novembro de 2019, que dá um acréscimo do tempo. Ah, então deve, se ela já tem 25 anos de contribuição, provavelmente ela deve estar nessa regra de transição, né? É, provavelmente sim. Alguma coisa ela deve pegar. Então, é importante fazer essa análise e essa simulação para ver se já está na hora de se aposentar ou não. Outra pergunta aqui é do nosso telespectador José. Meu último emprego foi em março de 2023 e esse mês descobriu um câncer. Tem direito a algum benefício previdenciário? Teria que verificar realmente quanto tempo ele ficou empregado antes, nesse último emprego, lá em março de 2023 e também se o motivo foi desemprego, né? Se ele foi demitido e recebeu o seguro-desemprego, provavelmente ele teria ainda qualidade segurado. Mas ele teria que verificar se ele tem mais de 10 contribuições anteriores, ali a março de 2023 e se ele foi demitido da empresa. Daí estenderia a condição dele, a qualidade segurada e ele poderia fazer o pedido. Isso é importante, pessoa de casa, né? Diz a pessoa, mas eu já estou desempregado já 10 meses ou 12 meses e teve um acidente, teve uma necessidade e ele disse, ah, nem vou me pedir o INSS porque eu estou desempregado, não estou contribuindo. Quando, na verdade, há casos em que a pessoa tem essa cobertura, vamos supor, do seguro. Sim, ele tem uma extensão, né? E ele tem que cuidar porque nós já estamos quase entrando em março novamente e tu tem uma prorrogação dessa tua qualidade por um ano. Então, de repente, ele deveria procurar um advogado para ver qual a forma que ele pode contribuir para ele manter essa qualidade, para garantir esse auxílio, o benefício por incapacidade. Bom, doutora Rogéria, muito obrigado pela sua participação. Como sempre, ótimos esclarecimentos para os nossos telespectadores. E agradecer o pessoal de casa pela sua audiência. Lembrando, então, desejar um ótimo final de semana e até segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto